Nossa, primeiro de tudo, é sempre uma diferença, é o único Polaris, é o Polaris que luta aí desalmadamente contra os outros. Faz parte, é um carro como os outros, não há até apenas 90 anos para ser mais competitivo como o DiNATO, mas nós continuamos cá com o Polaris, acreditamos, o Polaris é um carro bastante bom. Agora, a parte menos boa, 14 segundinhos podia ter dado uma vitória. Por 14 perde, por 14 ganha, isso correu menos bem para nós desta vez, mas... São as corridas, chamamos assim, nós apanhámos um carro caputado da guarda no fim, andámos no pó, tiramos uma siglazita, perdemos 14 segundos, faz parte das corridas, o carro se currou inteiro ao fim, estamos bem, é o que interessa. É giro, a competição está interessante, a competição se toca? Está, 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 porque os carros estão equilibrados, tanto o Memoel, a Canam, está um carro original, o Polaris é um carro original, e de origem para origem eles são competitivos muito, são muito idênticos, são melhores uns para uns troços, são melhores o Polaris, tem outra ciclística, digamos assim, a Canam também, mas acho que estão muito equilibrados, e é um campeonato giro. Agora, é assim, os pilotos têm estado todos a dizer bem da prova, do percurso, das marcações, o navegador correu embora... Sim, sim, de aliás, falámos disso agora mesmo a chegar ao final do troço, foi até o Nelson que falou nisso, a corrida está bem marcada, até mesmo para quem corre sozinho sem navegador, acho que está bem marcada, gostámos muito da corrida, pronto, foi pena aqui o resultado, mas pronto, o andamento está lá, e correu-nos bem, o carro está intacto, é só lavar e está a andar, acho que ficou tudo bem. Parabéns. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.